Quero saber, o Brasil quer saber, Márcia Gunn-Smith, como anda... Geraldo Luiz Você, você fez essa pergunta, audiência do pânico E agora a Márcia vai responder Responda, Márcia, como anda sua relação com Leão Lobo O Brasil quer saber Tem Leão Lobo Leão Lobo, Leão Lobo que revelou, disse que Márcia fez macumba pra ele Olha, eu vou responder isso de uma forma muito clara Eu não vou responder, sabe por quê? Porque eu não quero recomeçar esse assunto Porque a próxima vez que este homem tocar no meu nome, ele vai levar um processo Balança, balança Brasil, balança Agora eu não estou mais trancada Com licença, deixa eu acabar por favor Que as minhas palavras não sejam mal interpretadas Eu não estou mais trancada dentro da minha casa Apenas tomando a conta das minhas filhas e focada nisso Eu agora, a próxima vez que ele tocar no meu nome, ele vai tomar com um processo Que ele não vai se esquecer nunca mais Balança Brasil, balança Tava tão bom A audiência subiu A audiência subiu Balança Brasil Já misturei Balança Chega no fim do programa É pinga-fogo É a última pinga-fogo